Mamãe, como é que nós crescemos afinal? Da mesma maneira que todo ser vivo cresce. Quem é pequeno é como a semente Mas tem tudo pra depois crescer Você será grande como uma árvore É só alongar e vencer Só precisa de sol e árvore Amor e amor, só precisa de sol e árvore Amor e amor Mamãe, como é que nós crescemos? Como todos os seres humanos do mundo. Quando você é pequeno, é uma árvore Eu vou sempre precisar de crescer A árvore A árvore é uma árvore A árvore é uma árvore Mamãe, como é que nós crescemos? A mesma maneira que todos os seres vivos crescem Quando você é pequeno, você é uma árvore Mas você tem o que você precisa de crescer Amor e amor A brevemente você será grande Você é uma árvore Você é apenas a árvore E crescer Nossa, porque as crianças é uma árvore Amor e amor É um pouco de ser Amor e amor Que as crianças é uma árvore Amor e amor Amor e amor Amor e amor Que as crianças são grandes A maioria que elas são grandes Amor e amor Mãe, nós somos muito bons. Tudo bem, tudo bem. Já! Mamã, como crescemos os niños? De a mesma maneira que todos os seres vivos Primeiro son Uma semilla Que se começa a desenvolver Um amor Como árvores vão Crescendo para cima Abriendo suas flamas ao sol Necesitam solapar Necesitam solapar Necesitam solapar Necesitam solapar Mamã, como crescemos? Mãã, como crescemos? Como crescemos? As todas as seres vivos de vida Como um árvores Como um árvores Como um árvores Um árvores Um árvores Como um árvores 1 1 2 2 2 1 2 Tchau!